Tudo bem, pessoal? Nós estamos aqui começando a nossa live. Estamos começando aqui no YouTube e estamos aqui também. Também começando, retomando o canal Madeira Prima, retomando as suas lives de quinta-feira. Nós tivemos uma temporada aí fora das nossas lives, uma vez que tivemos aí alguns problemas de saúde, outros problemas de saúde com equipe e tal. O pessoal já está aqui nos visitando. Ricardo Fotobil, Júlia Elias Robson, Wanderson, Marconi Valadares, estão aqui conosco. Muito obrigado pela presença aqui no Instagram. E aqui no Silvanderson, Pimenta da Silva já está aqui conosco também. Ricardo, a Paula está mandando uma salvação especial aqui para o Wanderson. Ricardo já está nos dando boa noite. Carlos Augusto Marimpoli. Às vezes eu erro o nome, viu, gente? Cláudia Manso, muito obrigado. Restaurações, muito obrigado pela presença. Muito nos honra. J.B. Passes, 1952. Tito Galvão está aqui conosco aqui no YouTube. Val Vaik, assistindo hoje ao vivo. Ó, amigo, muito obrigado pela presença. Diogo Marques, boa noite. Percy Cornelius, boa noite. Cleber e Paula. Ó, mano, boa noite para a Paula. Paula está retribuindo aqui, meu amigo. Val Vaik, não sei se está aí, não sei se está certa a pronúncia, mas é lá pelo Rio de Janeiro. Elia Silva, 9887, também do Rio de Janeiro. Lucas Neja, Paula Cavagnoli também está aqui conosco, que é a Paula Cavagnoli também, é a Paula Miguel. Marius Schoff, boa noite. Cláudia Manso, estava sentindo falta dos nossos encontros. Eu também, eu também. Porque, na verdade, Del Paulon, Sidney, está aqui também conosco. Diego Marques, boa noite. Rio Verde, Goiás. Felipe Rosa, saudações do Amapá. Já estão nos espalhando pelo Brasil inteiro, né, gente? Muito obrigado, muito obrigado pela presença de vocês. E, principalmente, assim, a gestão do Rio de Janeiro, Goiás, Amapá. E o nosso amigo Persique, aqui de Porto Alegre. Tiago Galvão e a saúde. A saúde vai bem, Tiago. A gente deve aí, que grande parte desse número significativo aí, né? 60 e não sei quantos, quase 70 milhões de brasileiros. Tiveram esse problema aí com a Covid. E a gente teve mais... Foi fraquinho, já estava com as transnose. A Paula também teve, agora, recentemente. Mas também já estava vacinada. Foi uma coisa mais fraquinha, assim. Mas, mesmo assim, a gente tem que ficar em casa. Não pode pegar outras pessoas. Vamos passar para outros e tal, né? Então, a gente teve todo esse cuidado. E também estávamos no processo do nosso curso, que estava acontecendo as lives. A gente até botou as lives do nosso curso para terça-feira, para a gente manter as lives de quinta. E coincidiu que deu todo esse enrosco aí. E a gente acabou ficando um tempo fora. Mas é o nosso compromisso, a partir de agora, a gente manter essas nossas lives aqui sempre às quintas-feiras. Vamos ver quem mais que eu encontro aqui. Vamos ver aqui o... Tiago Galvão estava ali. Vamos ver se eu deixei alguém para trás. Boa noite para a Paula, muito simpática. A Paula é extremamente simpática. Obrigado. Se não for simpática, não estava aqui com a gente, né? A gente não vai conviver com gente simpática, né? Por favor. Sidney Ropelato, de Santa Catarina. Halen Rezende, assistindo aqui. De Juazeiro, do Norte, de Ceará. Meus amigos, vocês estão me deixando assim. Carvalho Artwood. Ricardo Fotobilde, BH. Enande Meir, Ana Celilde. Se eu errar, vocês me perdoem. Alexandre Melo, Gui, Bio90. Cássio Murilo, da Silva Araújo, também está aqui conosco. Alessandro Artes e Madeira. Boa noite à noite. Boa a todos. Filipe Rosa, saudações do Amapá. Já falamos. Alessandro Artes e Madeira, sauda de Goiânia. Goiás. Muito legal. Bom, já tomamos conta do mapa. Daqui a pouco vai surgir os nossos amigos aí de Portugal, os nossos amigos do Uruguai. Quer dizer, realmente, a gente tem muita satisfação em receber vocês aqui. Porque esse aqui é um bate-papo em que nós pretendemos sempre trocar ideias. Ou seja, vocês falam, eu falo. Infelizmente, a gente não pode fazer por voz, por vídeo, com todo mundo, porque a gente não tem ainda tecnologia para isso. Mas, em breve, a gente vai poder fazer, todo mundo entrando ali e fazendo e tal. Porque é uma coisa muito... Eu sempre comento aqui. Eu fui do tempo que a maior... Não gosto de dizer isso no meu tempo, mas, na verdade, eu fui do tempo que as grandes tecnologias de comunicação era o Telex. Agora, vocês deram um nó, né? A maioria de vocês aí talvez nem saiba o que é um Telex. Mas era um equipamento de comunicação. Era uma máquina desse tamanho assim que a gente teclava ali, né? Conversava com outros. Era unidirecional. Ou seja, se eu batia aqui e o cara batia no lado, virava tudo uma confusão. Mas esse tipo de equipamento era o que a gente tinha de mais moderno de telecomunicação. Nem se sonhava com o seu tipo, né? Isso na década de 70. E eu me lembro que... Eu fui técnico, lembro até, eu instalava o Telex, eu trabalhava com o Telex. E eu me lembro que, naquela época, década de 70, década de 80, a gente imaginava que um dia poderia ter algum tipo de equipamento ligado tudo num fio só. A gente jamais imaginaria que não ia ter nem fio. Deve ser aí pelo ar, né? Emerson Gomes Júnior, saudações de Capelinha, Minas Gerais. Nica Fáforo, se eu não estiver pronunciando errado. Terezinha Gonçalves 587. Biel. Tiago Galvão. Pega lá, eleve. Aproveita e faz algo autoral. Explica melhor aí o que tu quer dizer com autoral. Porque a gente tá... Boa noite, da Nica. Manda um boa noite para Campinas. Grande Campinas. É uma cidade assim que eu pessoalmente não conheço. Eu até tive uma temporada em São Paulo e não tive a oportunidade de ir a Campinas. Mas, na hora dessas, vamos lá, né? Nenado, Ateliê Timbaúva. Timbaúva é uma árvore. É, é óbvio que o Ateliê Timbaúva sabe. Mas, aqui no Rio Grande do Sul, a Timbaúva é uma árvore de convivência. É uma árvore muito grande. E que as pessoas tinham em casa pra sombra. Pra dar sombra. Então, se reuniam aí famílias e gente, então, embaixo da Timbaúva, né? Matheus Bruno Navarro. 50 Rui Oliveira. Cláudia Bernardino. Lucas R12. Leandro Guedes. BN Wood. BN Wood é um parceiro. Tem umas coisas bem interessantes. Um antiquaio. Peças muito legais. Confiram lá. Mauro Corso, 64. Parceiro aqui de Porto Alegre. Muito obrigado. Paulo Ricardo Matias. Boa noite, Kleber e demais amigos. Paulo Ricardo Matias é um dos grandes nomes da marcenaria brasileira. Quem quiser assistir a um programa espetacular. Marcenaria Terapêutica. Que agora está envolvido também com aquele encontro de marcenheiros, mega marcenheiros em São Paulo, dia 9 de julho. Quer dizer, isso, assim, agendem-se para aí, né? Mauro Corso, 64 de salão de Dando Boa Noite. Sam 38, esse que entrou. O Mauro Corso estava lá, aquela fitinha perfurada. A fitinha perfurada era um negócio que tinha um intelecto, né? Tinha um perfurador de fitas. Então, tu escrevia ele e perfurava aquela fita. E aí, tu pegava aquela fita e botava em um outro lugar chamado leitor de fita. Botava ali. Então, tu abria a mensagem, clicava lá e apertava o botão. Conectava, evidentemente, lá e apertava aquele botão. E aquela fita era transmitida tudo rapidamente, né? Para ganhar tempo. Realmente, aquela fitinha perfurada. E tinha um pessoal que guardava aqueles confetes para jogar no carnaval. Elias Costa, Michael Rodrigues, Paulo Bastos, 29, Graziella Penning, Casa Grande. Se é o Casa Grande, ele vai ter que nos dar uma boa noite diferente aí, né? O Ben Witt, não esqueci das luminárias. A gente queria fazer um negócio aí com as luminárias fantásticas. As luminárias industriais antigas. A gente dá uma garibada aqui na nossa oficina, mas... Não deu ainda, meu velho. Não deu ainda, mas vai dar, né? A Cláudia envia uma solicitação para participar ao vivo. A gente não consegue, tá, Cláudia? Porque a gente está no YouTube e no Instagram. Então, são redes diferentes que a gente não tem condição de... Que as pessoas participem, tá? Desculpe aí. Natálio... 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 Casia Zeck. Boa noite. Boa noite. O pessoal... O Brasil é um pessoal, sim, é um país... A gente tem a maior dificuldade de conseguir associar, né? O sobrenome das pessoas, como tem uma variedade fantástica, né? Então, aí eu acertei. Acertei o nome dele. Madeira e Arte, oficial, entrou. Marcos Antônio Carlin, Jobel Mendes, Cláudia Bernardino. Já falei que a gente não teve condições. Cláudia Bernardino. Manda uma boa noite para Saltinho, São Paulo. Obrigado, Saltinho. Uma saudação muito especial aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para Saltinho, São Paulo. Outra presença ilustre, presença ilustre aqui no nosso Instagram, Ricardo Morcigal, que é o cara que está promovendo, está à frente, entre outros, né? Uma equipe grande, está à frente aqui desse mega encontro que vai acontecer em São Paulo. Entre lá, mega marceneiros, que vocês vão ter todas as informações. Quem puder, participe. Tem uma quantidade enorme de parceiros lá, com diversas opções de marcenaria, com fornecedores, com produtores, com criadores de conteúdo. Ou seja, é um mega encontro mesmo. Houve já uma edição anterior, antes da pandemia, ficou fora da pandemia, em razão da pandemia, e agora está de volta. São Paulo, 9 de julho. Certo, o morcegão. O morcegão está aqui nos prestigiando. Marcos Antônio e Carlin, boa noite. Boa noite, do morcegão. Rafael Bueno. Eni Andrigo está conosco. Boa noite, pessoal. IP Arte Móveis. Darcy Ayrton. Alex Parreira. Darcy Ayrton está nos dando boa noite. Maurício, 2020. Luzete Amveres. Sítio Zunstein. Ó, Ricardo Morcegão está dizendo ali, ó. Aguardo todos os dia 9 de julho. Será fantástico. A gente tem todas as certezas. M Marcineiros, 2016, também está aqui conosco. Um detalhe. Kaziasek. Diz que ninguém acerta, né? Luciane Paiva Brasil. Boa noite, de Minas Gerais. Minas é o nosso segundo estado. Em termos de parceiros, de parcerias. Nós temos São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Impressionante, né? Gelson Cardia. Boa noite, Sorocaba. Em termos de São Paulo, Sorocaba. Sorocaba eu conheço. Passei por lá, sim. Conheço rapidamente, né? Marcelo Silva. Marcelo de Recife. Infelizmente, né? Está havendo aí uns pequenos problemas e tal. Nossa saudação. E o pessoal de Recife. E desejando, assim, que as coisas se encaminhem, né, pessoal? O Natalio é de Curitiba, Paraná. E o Carlos de Ibitinga, São Paulo. Então, estamos nos espalhando aqui. SP Sep Figueira. Também está aqui conosco. Bom, gente. Nós ficamos aí uma temporada sem fazer a nossa live e vamos fazer. Nós queremos, inclusive, nos queremos qualificar esse nosso encontro aqui. Nós temos uma dificuldade técnica. Porque como nós estamos falando para o YouTube e para o Instagram, a gente tem dois equipamentos. Às vezes a gente olha para um, olha para o outro. Essa coisa, assim, é um pouquinho mais complicada. Mas esse não é o maior problema. O maior problema é que a gente não tem como. Fazer demonstrações de produtos aqui, de técnicas e tal. Que é uma coisa que a gente gostaria muito de fazer. Porque ou a gente mostra para um, a gente mostra para outro. É difícil operar dois equipamentos. Quer dizer, um é um notebook, outro é um celular. Porque o celular é mais fácil. Mas o notebook não tem como. Está vendo? Botar uma câmera. A gente está estudando aí uma maneira de tentar fazer algumas demonstrações aqui. de algumas técnicas de marcenaria. Sempre, é claro, trocando essa ideia com vocês. Arte rústica, móveis projetados. Outra celebridade na marcenaria. Na verdade, é da carpintaria brasileira. Juninho, carpinteiro. Boa noite, meu amigo. Grande abraço. Repito as suas palavras. Essa é uma figura, um dos grandes nomes aí da carpintaria. Observe e entre lá no canal dele. Vocês vão ver técnicas de carpintaria que são fantásticas. Um trabalho altamente meticuloso, qualificado. Que é isso que a gente precisa. A gente precisa de gente que venha nos ensinar. Muito obrigado pela presença aqui. Muito nos honra. Antônio Arte, Mauro Tavares Arte, Omar José Rodrigues, Maurício Lopes. Marcelo de Recife, já falamos. Carlos Abraço de Mitinga também. Lucival Carneiro. Boa noite, professora. Todos os dias da Bahia. Já completamos lá o Nordeste. O Natalio está dizendo aqui que o Juninho é um profissional top. E é um profissional top. Na verdade, é assim. Tem certas coisas que quando a gente vê pronta, a gente olha essas coisas e diz, como é que o cara fez isso? Como que ele fez esses encaixes, essas coisas, num telhado, por exemplo. Ele fica abismado. É a técnica e a experiência das pessoas. Então, o pessoal está dizendo aqui, ou na verdade, a gente acompanha sempre os vídeos do nosso parceiro. Fer Chá. Aí vocês me derrubam. Mas está legal. Alessandro Rosendo. Está aqui conosco também. Salve de boa, Porto Alegre. Marcelo Javarini, de Porto Alegre. Boa noite. Muito bem. Gente, eu queria falar de algumas coisas assim. Eu queria falar primeiro para a gente, antes que se alguém tiver questões aí para levantar, para a gente trocar uma ideia e tal, pode ir apresentando as suas questões que a gente vai trocando ideia. Mas o primeiro objetivo desse nosso encontro aqui é retomar. Retomar esse nosso encontro. E eu estou muito feliz que a gente já praticamente ocupamos o Brasil através dos nossos parceiros e amigos. Eu quero falar de duas coisas. Nós estamos fazendo no nosso canal, Madeira Prima, no YouTube. E algumas coisas a gente vai começar a repicar no Instagram. uma série de programas sobre acabamentos. A gente está fazendo... A gente bolou, assim, uma intervenção muito clara. Como, por exemplo, assim... Eu vou tentar mostrar aqui só para vocês entenderem o nosso programa, mas porque a gente vai ter vários programas sobre isso. E a gente está fazendo uma aplicação de diversos acabamentos em três tipos diferentes de madeira. Nós estamos usando o cedro. Cedro tradicional ao nosso cedro. Aqui é essa face que foi trabalhada. Cedro é uma madeira muito tradicional. É uma madeira macia. Nós estamos fazendo também uma segunda madeira, uma segunda aplicação, no pinho. Que é uma madeira que a gente pode considerar, assim, uma madeira média. E também, numa terceira madeira, que é no kumaru. Kumaru, também conhecido como ipê-champanhe. Que é uma madeira dura. Entre as madeiras, ela é bem dura. Então, o que a gente está fazendo? Nós começamos essa série de programas fazendo as devidas aplicações de acabamentos diferenciados. E, ao fim, eu calculo que vai dar uns 20 programas, mais ou menos, a gente vai fazer um comparativo disso. Como é que determinado acabamento funcionou numa madeira macia? Como é que funcionou numa madeira dura? O que a gente tem percebido, nós temos quatro programas já gravados, Então, o que a gente tem percebido? Que é uma coisa muito curiosa. Porque a gente tem uma máxima, digamos, da marcenaria, de um modo geral, que é o seguinte. A madeira dura, o kumaru, é a madeira da carpintaria. É a madeira do juninho carpinteiro lá, para usar. É óbvio que ele usa outros. Mas se fosse usar, para fazer uma escada, fazer um piso, fazer um marco e tal, ia usar um kumaru. A madeira macia, por exemplo, o cedo, já é a madeira lá do morcegão fazer um móvel, por exemplo. Então, e outros parceiros faziam seus móveis. E o pinho é uma madeira média, de densidade média, que aqui na região sul, ele foi usado desde fazer palito e fósforo até casas. Então, tem uma utilidade, assim, muito, muito grande. E, além disso, o pinho é uma madeira que se finge em qualquer outra madeira. Ela tem figuras muito retilíneas. Claro que algumas peças têm nós, tem figuras mais feias e tal. Mas tem muitas que são lisas. Lisas, assim, sem desenho, sem marcas. O que acontece com essas madeiras? Elas podem serem transformadas com tingidores, com anelinas, etc., em qualquer outra madeira. Inclusive, no ébano. A gente tem um processo chamado ebanização, que transforma um pinho, por exemplo, em um ébano. Isso, no ponto de vista da cor. A dureza não vai ser. Então, o que a gente está percebendo nesses primeiros, uma coisa que a gente já sabia, mas é importante a gente testar e ver exatamente como é que funciona. Que, por exemplo, o cumaru, ele adquire acabamento e beleza mais rápido do que o cedro. Porque o cedro, por exemplo, embora seja uma madeira do mobiliário, ele demora, ele absorve, tem um poder de absorção maior. Ele vai absorvendo, absorvendo e vai demorando para mostrar a sua beleza. O cumaru, com duas, três demãos, ele já começa. Por quê? Porque ele não observa muito, absorve muito. E o seu acabamento, o acabamento dali, a gente fica na superfície da madeira e vai formando aquela película. Os que formam a película, os que não formam. Isso tudo está nos nossos programas. Então, assim, gente, nós já temos tingidores, já trabalhamos com selador, já trabalhamos com goma laca, já fizemos um polimento francês. E esse aqui é o uso da cera. Utilizamos apenas a cera como acabamento. Então, essa série de programas está lá no nosso canal no YouTube e a gente quer a participação de vocês. Quer trocar ideias aí também dentro desses critérios aí. Certo? Bom, Cristina Incompatível Qual o nome do canal do Juninho? É Juninho Carpinteiro. Por lá no Instagram, no YouTube, Juninho Carpinteiro, que vai aparecer lá. Carpinteiro, tá? Sori Vescovini Faz um vídeo sobre que tipo de cera ou óleo para acabamentos de madeira. Exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Já falamos de cera, já falamos de selador, já falamos de goma laca, já falamos de tingidores, que é uma segunda parte. E nós vamos fazer ainda outras coisas. Vernizes, nós vamos falar de impregnantes, depois nós vamos entrar para a área dos acabamentos de poros abertos, que são os óleos. Então, mais ou menos uns 20. Então, meu amigo que perguntou, quem foi que perguntou, Sori, é só acompanhar lá os nossos programas no YouTube e nós vamos fazer essa abordagem. numa madeira macia, numa madeira média e numa madeira dura. E a gente vai fazer esse comparativo. E de tanto em tanto tempo nós vamos fazer um programa respondendo as dúvidas que têm ficado no caminho e mais ainda, fazendo já um comparativo sobre o desempenho de cada um desses acabamentos nas madeiras. Eu acho assim que é uma referência para todo mundo. Gelson. Todo profissional tem que ter a sua técnica associada ao conhecimento e principalmente ao profissionalismo e comprometimento. Aí está o segredo do sucesso e reconhecimento profissional. Sem dúvida. Aquela piadinha, o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, na ordem das palavras. porque realmente não tem... Se tu não for profissional, que não for respeitador das relações entre as pessoas, do tipo, eu quero que o senhor faça um trabalho para mim. Nós temos agora, recentemente, aqui na nossa oficina, a gente tem recebido muito trabalho de restauração. E a gente tem dito para as pessoas que vai demorar um pouco a nossa entrega. Tivemos esses problemas de saúde aí que a gente conversou. Mas, acima de tudo, pela qualidade do trabalho que a gente quer manter. Então, a gente não está aceitando assim muito. Estamos dosando um pouco a nossa capacidade de recebimento de trabalho, exatamente em função disso aqui que o Gelson disse, quer dizer, do profissionalismo, não judiar das pessoas. Caetano Rodrigues, obrigado. Estamos dando boa noite. Vamos ver aqui mais um pessoal que chegou aqui. Eu me perdi aqui. Vamos ver se a gente consegue aqui. Ih, gente, como entrou gente aqui? Bom, Ivanildo, Ada, THCS, Edson Guimarães, Anderson, Sítio Zumstein. Professor, sempre tenho dúvida em relação à cera. Ela protege mesmo. Essa é uma questão prezada, que é o seguinte, ela protege sim, tá? Mas, não é a mesma coisa que um selador, por exemplo, ou que um impregnante, certo? Por quê? Porque a cera necessita de mais camadas para fazer uma espécie de película. Então, assim, ela protege, ela ajuda, agora, ela não é infalível. A gente conseguiu, depois, uma hora, eu quero falar aqui da nossa cera orgânica que a gente está produzindo e que está colocando à venda. A gente trabalhou muito tempo buscando uma formulação para que a gente pudesse, dentro desse universo, produzir alguma coisa que desse essa proteção. O primeiro programa que nós fizemos aqui dessa série de programas foi sobre cera. Nós passamos ceras nas três peças, as três peças, o cedro, o pinho, o kumaru, e logo depois passamos duas de mão e foi muita coisa, a gente pingou água em cima para ver a absorção e a gente percebeu que ela não foi absorvida pela madeira. Então, significa que ela protege, mas não tem o desempenho de um verniz que eu, no caso da proteção, não tem o desempenho de um selador, vai demorar mais tempo para fazer isso. Como são móveis internos que se utilizam da cera, então, não vai haver assim maiores problemas, pode passar que vai proteger. não vai proteger da chuva, essas coisas assim de água, quer dizer, fazer uma mesinha, queria colocar copo ali molhado em cima, todos os dias, aí nada existe. Essa é a verdade. Certo, meu amigo? Vamos adiante aqui. Vamos ver. E. 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 Cioqueta. Garagem 85, Marcenaria Criativa. Carve Wood está aqui, grande mestre, muito obrigado. Gilberto José Santana. Ó, Carve Wood, manda um abraço para Portugal. Então, aí, gente, já ultrapassamos, atravessamos o Atlântico, estamos em Portugal. Muito obrigado por presença, meu amigo. Eu vou, vou me programar para fazer uma visita a Portugal. Vale a pena. Bezerra Hermes. Hermes. Bezerra Hermes. Ó. Porque essa letra é só um pequeno, né? A Cláudia Manso, restações. Qual acabamento madeira-prima mais aplica nas suas peças restauradas? Bem legal isso. A gente tem um gosto pessoal, né? Muitas vezes, o proprietário pintou. Ah, quero pintar o meu móvel. Gente, a gente não faz. Porque a gente, no próprio nome de madeira-prima, ou seja, a gente quer madeira, assim, tem essa que fica a prece, tem essa que é madeira. Então, a gente pintar, a gente... Fora isso, às vezes, o cliente tem uma ideia. Olha, quero um autobrigo. Bom, a gente vai fazer autobrigo. Mas a nossa preferência aqui é o chamado encerado. Só que esse é um encerado diferente que nós fazemos aqui no sistema. Isso é muito diferente também, né? A gente faz selador, dependendo da madeira. Agora, a gente está conseguindo fazer essa diferenciação nesses nossos programas, a gente passa um número X de demãos de selador áspero, né? Porque ele levanta as fibras e tal. Tem que todo mundo que trabalha sabe, e uma hora dessa, quem quiser, a gente até pode conversar sobre isso. A gente passa aquela parte de demãos de selador, passa a primeira, faz a queimada, passa uma lixa, passa mais uma, passa uma lixa, um pinto, que o acabamento é o corte do selador, e aqui a gente faz selador 50x50, meio a meio, para aquelas primeiras demãos. Depois a gente vai aumentando o tinder, vai deixando ele mais diluído, e vai passando para ele abrindo aquele brilho. Quanto mais a gente passa, mais ele abre o brilho, embora seja um brilho discreto, um brilho encerado. E, mas o que a gente mais gosta, esse é um, o que a gente mais gosta é quando depois de quatro cintas mãos, enfim, o móvel está lindo, a gente dá uma esponja de aço, aquela que a gente usa para uma louça, e cera, a nossa cera aqui, né, nossa cerinha, e depois faz um polimento manual com uma flanela, uma lama, uma coisa assim, e ele fica, o que a gente chama aqui de brilho encerado. E ele tem uma vantagem, Cláudio, eu sei que tu é experiente em restauração, tu tem também as tuas preferências, mas, na verdade, a grande questão é que a conservação do móvel pela cera, ele te dá uma possibilidade de tu ir renovando o teu acabamento. Coisas que, com verniz, por exemplo, ou tubirina, ou se ele arranhar ali, tu já tem um problema. Então, por isso que a gente prefere esse acabamento. Muito obrigado aqui pela tua participação. Marcinaria Helme, Maria Medaglia, Davi Lomasso, Wanderson Pimenta, no YouTube está ótimo, mas no Instagram só áudio. Puxa, gente. Será que temos algum problema? Dê uma olhadinha aí, porque às vezes é contigo aí, meu velho, digamos, né? Não sei. Conceição, Enoque, Renan, Carlos Eduardo, Luiz Lucimar, Wanderlei, Luiz Sulzbach, Rafael Maroni, Fiz Patu, outra personalidade. O nosso programa hoje aqui, o nosso encontro está cheio de personalidades. Fiz Patu, uma das mestres aí, das mestras da Marcinaria brasileira. Entrem lá, procurem o canal, Fiz Patu, vocês vão ver coisas fantásticas. O Wanderlei está dizendo aqui, ó, Wanderlei, está boa, está boa a transmissão. Fiz Patu, está tudo certo, o Percy Cornelius está aqui conosco também, aqui no Instagram, Vicente, e boa noite. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Qual o acabamento que altera menos a cor natural da madeira? Esse é o grande dilema, um grande dilema. Na verdade, eu acho, e agora nós estamos fazendo essa série, para tirar essas dúvidas, para poder dizer, olha, é esse aqui. eu acho, entre, assim, a nossa modesta experiência, que é a cera, e depois da cera, o selador. Mas isso tem a ver também com o tipo de madeira. Isso é uma coisa muito importante. A gente não pode generalizar, porque existem alguns tipos de madeira, todas as madeiras têm uma coisa chamada tanino, um teor de tanino. certo? Esse teor de tanino, ele reage com o acabamento. Então, uma madeira que tem um baixo teor de tanino, ela vai alterar menos a sua cor. Uma madeira que tem um alto teor de tanino, como a cássia, por exemplo, que é a que mais tem tanino de todas, vai alterar mais. Mesmo que seja um simples selador, uma simples cera. porque, quer a gente queira ou não, quando a gente aplica um produto na madeira, a gente está aplicando um produto químico. A gente está promovendo uma reação química na superfície da madeira. Então, se a madeira tem um alto teor de tanino, ela tem uma reação. Se ela tem um baixo teor de tanino, ela tem uma outra reação. Então, assim, não dá para a gente cravar, assim, é esse. Mas eu, pela experiência que a gente tem tido aqui, com essas peças que nós estamos fazendo aqui, a que menos altera é a cera. Depois da cera, o selador. Nós vamos ainda fazer verniz e vamos fazer, já fizemos gomalaca. A gomalaca tem uma característica, ela dá uma alterada, ela dá uma amarelada na madeira, seja qual for o teor da madeira. Deixa eu ver se eu tenho aqui gomalaca. Não, esse aqui é o polimento francês. Não sei se for para a nossa gomalaca. Não está aqui. Bom, eu diria, então, Percy, que a cera selador e a partir daqui é bem difícil a gente cravar que essa é aquela melhor. Nós vamos tirar essa dúvida em breve. A Cláudia está nos dizendo aqui, nós trabalhando selador, a verniz e depois a cera. Assim, a madeira não mancha e tem uma resistência de durabilidade maior. A minha dúvida, Cláudia, nesse teu processo, eu já fiz muito esse processo também, mas eu sempre fiquei com uma dúvida de qual é o poder de absorção da cera em cima do verniz. Porque tem certos tipos de vernizes, por exemplo, não adianta passar cera. Ele não vai absorver porque ele forma uma película tão forte que ele não absorve. Então, por isso, a gente meio que abandonou o verniz. Mas isso aí é cada um, cada um. John, 91, Ed, Woodworks, Cláudia está nos dizendo também que até os materiais de limpeza de casa escurecem a madeira. Por exemplo, o óleo de peroba. Sim, o óleo de peroba escurece. O óleo de cedro que se usa muito, nós aqui usamos bastante, principalmente imóveis vermelhos. Ele dá uma revigorada na madeira. Então, por isso que é difícil da gente cravar uma coisa. A gente tem que ter variações dentro do nosso trabalho e fazer aplicações mais ou menos de acordo com o resultado que a gente quer. É quase impossível a gente fazer um acabamento numa madeira e ela fica exatamente como ela era. então a gente tem que ter um objetivo e procurar aquele objetivo. Miguel Cláudia Manso o verniz não tem corante. Não tem corante, realmente. Tem alguns vernizes que são catalisados. A gente só pode usar com pistola. Fábio Wood está aqui conosco. Atidiniz 2020. Vamos aqui. Marcelo. A cera orgânica pode ser aplicada após o acabamento da seladora como uma proteção apenas assim. É isso que a gente faz aqui. A gente faz o selador. O ideal é a gente dar uma quebradinha. Uma quebradinha na superfície. A gente usa um bombrilho. Não sei o nome do negócio. Bombrilho mesmo. A gente tem, inclusive, a Paula criou uma expressão aqui que é bombrilhar. Então, está pronto, se mostra, brilhar para essa sede. É bom brilhar lá e passar a sede. É de Woodworkers. Uma dúvida. O que passar antes no topo da madeira para evitar que ela absorva tanta tinta? Ah, por exemplo. É, como eu falei, a gente não usa tinta. mas eu tenho uma experiência pessoal de alguns anos atrás que a gente pintava e realmente o topo é impintável em algumas maneiras. Tu passa ali e ela só, tu passa ali e ela só. Existem duas coisas que eu fiz e funcionam. A primeira é usar no topo um fundo PVA. Essa é a tinta de palhete. Então, se tu está pintando de branco, passa lá uma tinta PVA no topo que ele não vai absorver mais. Então, essa é uma razão. E a outra é tu selar o topo com o selador. O selador, na verdade, ele é um fundo preparador. Ele foi sempre usado como fundo, como base. Então, tu passa lá e ele sela o topo e aí tu pode pintar tranquilamente. Pelo menos, essa é a minha experiência. Eu não tenho muita experiência com 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 essa, com a tinta. Quem fez esses entalhes aí atrás? Tchon, está me perguntando. Não sei. Esse imóvel aqui é provavelmente da década de 1940. É um imóvel muito antigo. Esse roupeiro aqui, que é um roupeiro que a gente tirou a porta e fez ali uma vitrine e tal, que às vezes a gente liga uma luz ali, que a gente chamou de porta-joias. A gente apresentou muita ferramenta, a gente apresentou ali. E esse aqui atrás é um relógio. Eu também não sei porque eu achei numa caçamba de lixo. Então, não tenho nem ideia quem fez. Esse é cedro e aqui também é cedro. Muito importante. O John disse que pinta com anilina e cera de carnaúma. É, e usa selador também. A gente não usa muito cera de carnaúma aqui no Rio Grande do Sul porque aqui é muito úmido e frio. E a cera de carnaúma não se comporta muito bem no frio. Eu digo isso às vezes tem umas pessoas que torcem o nariz, mas é verdade. Muitas vezes a cera de carnaúma aqui no Rio Grande do Sul fica esbrançoada na superfície da madeira em função da umidade. Estava vendo um ruído na transmissão. Agora parou. É, infelizmente, gente, nós estamos vivendo tempos difíceis aqui no Rio Grande do Sul. Muita chuva, um frio. Ontem fez aqui em Porto Alegre quatro graus. Hoje fez dez, doze e tal de menino. Então, acontece esse problema às vezes. Qual o acabamento que menos altera a sua cor com o passar do tempo? Eu acho que é o verniz. A cor do acabamento, não da madeira. Eu acho que é o verniz. Nós vamos fazer aqui em breve, então estamos preparando aí para fazer verniz copal, verniz marítimo e verniz pu. Vamos fazer uma variedade grande de verniz aqui até para a gente começar a tirar essas dúvidas. Francisco João. saindo está ruim. Internet ruim. Tem essas questões. Voltando, internet boa. A gente aqui não sabe, não tem esse controle. Para nós está tudo funcionando bem. Aparece aqui, não tem nem sinal de que possa haver algum problema. Certo? Ricardo Santana é possível para mim e para a Paula. é possível escurecer o tom da madeira usando uma laca. A gente não faz isso aqui. A gente tem um hábito. A gente tem um processo. Aqui, por exemplo, nessas três peças aqui, a gente tem três tipos de tingidores. Aqui a gente tem uma anilina. Aqui nós temos o óxido de ferro apenas e aqui nós temos o betul. São três tipos de tingidores, de tingimentos de cor na madeira. A gente defende muito a madeira, mas em determinadas circunstâncias a gente precisa fazer. Então, assim, nós não tingimos nenhum tipo de acabamento. Nem selador, nenhuma laca, nem verniz, nada. Tem muita gente que tem esse hábito. Pega lá o selador, tinge lá, transforma ele numa tinta e, na verdade, passa. A gente não faz isso. Então, assim, se a gente precisa escurecer a madeira um pouco, não envelhecida, não oxidada nela, a gente usa esses recursos. A gente usa o tingidor, a adolina, o óxido de ferro, enfim, que também é um bom escurecedor. Quando for muito leve, a gente pode usar, inclusive, bicarbonato do sódio, esse bicarbonato, ele dá uma leve escurecida também. Então, a gente faz primeiro a cor e depois dá um acabamento. A gente não faz isso junto. Renato de Brasília, para a área externa madeira ideal, cumaru e pé, que mais madeira que não expande muito e racha. cumaru e pé, itaúba, é uma boa madeira para a área externa. Existem variedades de eucalipto hoje que tem uma qualidade um pouco maior, mas assim, basicamente, esses três aí, cumaru e pé, por mais que tu citou ali, e itaúba, que eu citei aqui. Essas madeiras são bem legais. A questão toda, Renato, não é tanto a madeira em si. Eu conheço parceiros, amigos, eles fizeram vergolades, etc. Pimpimos. O problema não é a madeira em si. O problema é a proteção que tu vai dar para essa madeira. Não vou falar de tinta, porque não é o nosso negócio. agora, se tu quiser fazer com que essa madeira dure, essa madeira seja protegida, tu não usa esses produtos que a gente usa imobiliário. Esses produtos que a gente usa imobiliário, selador, guias, etc. não funcionam na rua. Não funcionam na rua. A rua é um produto chamado impregnante. Impregnante. Esse é o produto que tu vai passar nas madeiras da rua. Tem aí uns vernizes modernos que dizem, ah, eu garanto 10 anos. Eu caí nessa, entrei lá, comprei um verniz desse, paguei caro, caramba, e passei numa janela um ano e meio depois e estava descascando. Então, assim, eu não confio. Enfim, cada um tem a sua, depende muito da região também que a gente tem. Eu só uso impregnantes. Eu vou dizer dois aqui, tá? Polistém e Osmococlo. São os top de linha aí nessa coisa do impregnante. Passa isso. Claro que ele não vai durar a vida inteira, né, gente? Vai durar aí um ano, um ano e meio, tu vai lá, preferencialmente aplica antes do verão, né? Reaplica no início do outro verão, certo? Vai lá, passa um bombrilzinho lá, passa uma escovinha e passa de novo. É uma coisa muito fácil de aplicar. Aplica com pincel, com boneca, aplica de qualquer jeito e ele funciona. É a melhor proteção, vai deixar o teu pelo lado, o teu ar externo sempre bonito. É a minha recomendação, tá? A mesma coisa o arte-sobrinho aqui passa na placa da chácara, passa impregnante. Polistém, os mucólogos, esses aí. Outros polistém, outros esténs, que tem por aí, tá? É tranquilo, tu vai ter a tua placa sempre bonita, tá? Ah, o Marcelo esteve aqui para planear umas peças. Muito obrigado. Muito obrigado. Está montando lá a sua a sua lixadeira para a luteria. Muito obrigado, Marcelo. Realmente, fizemos um trabalho aí em umas madeiras duras, passamos aí na super madeira, plane e tal. Muito obrigado pela presença, Marcelo. Bom, o Renato está dizendo que quer fazer os portões. Então, os portões é a mesma coisa, tá? Portão, o que importa, as cisternas, essa coisa ali, tá? John está dizendo que é mestre em detalhe em madeira. Muito bem, John. E achei muito bonito. Eu gostaria muito de entender do detalhe, porque salvo, estou dizendo bobagem, mas esses entalhes aqui, cada detalhe tem uma técnica para ser feita, né? Tem uma técnica que tem uma razão para estar ali, tem a flor, tem a... outros tipos de aplicações ali, né? Eu gosto muito disso, mas não tem condições. O máximo que a gente faz é, às vezes, ter um remendo ali que a gente faz no enxerto e tem que refazer a pecinha ali, a gente até faz, mas realmente não é muito fácil, não. Edio Ujurki, já falei de você no meu canal, muito obrigado, meu amigo, a gente tem que ir trocando ideias aí, né? Essa aqui é vantagem. Sou gaúcho também de Santa Cruz do Sul, olha que maravilha. Cláudia está nos explicando aqui, fundo de tinta acrílica, intercalada com lixamento, geralmente são três de mãos para fechar os poros além da tinta de acabamento. Então, fundo de tinta acrílica, o pessoal perguntou lá dos topos, né? Então, é fundo de tinta acrílica intercalada com lixamento, três de mãos, fecha todos os poros e toca a tinta de acabamento. Dica de quem sabe aqui no nosso canal, tá? John, é isso aí. Vou ter que sair, muito obrigado, Davi. Mas está top, parabéns, muito obrigado pela presença. Alain de Vardim, Cacau, João, Verniz, se for externo, ele quebra. Usa aí os Mocó. Pessoal já, Betume, excelente também. Betume tem, ele vai escurecer, né? Fabiano, Wangler, Samuel, Jana, José Silva, MPP Festa, Arnouveau. Vamos, parabéns, muito obrigado pela presença aqui. Eu acompanho o trabalho de vocês no Instagram, uma cobertura fotográfica, eu fico abismado com aquelas belíssimas fotos que vocês publicam lá. Muito obrigado pela presença aqui. e aí eles disseram ali embaixo, lá no seu trabalho, no seu canal, quer dizer, aí a gente fica, quase que a gente cai da cadeira aqui, né? Mas eu admiro muito o material que vocês publicam, acho fantástico, tem fotos que eu babei aí de algumas regiões que eu já passei também, tem fotos de portas, de prédios, quer dizer, muito legal o trabalho de vocês, meus parabéns. E muito obrigado pela presença. Flávio Augusto Galvão Farias, Madeira da Terra, Belo Artecô do Móvel ao Fundo. É aquele ali. Tem um outro ali também que a gente usava antes que também é muito bonito. João Petim, outro ícone da maçonaria brasileira, está aqui, homem das ferramentas. Não só ferramentas, mas tem uma plana aí com problema, manda lá para o João Petim que eu resolvo. Muito obrigado, meu amigo, uma honra ter a tua presença aqui. Queiroz, Queiroz Catieni, Cláudio Almanso, Ed Woods, está agradecendo a Cláudio Almanso pela dica, Sirius M. Moura, Arnouveau, também, está aqui, eu só não sei dizer aquele final ali, Cople, Arnouveau Cople, eu não sei dizer aquilo ali. então vou, vou, deixa eu ver o que que falou ali. Você tem alguma receita infalível, Andy Cupim? Infalível, não, mas existe uma providência que a gente toma, nós tomamos aqui, que é um negócio chamado base selante. primeira coisa é assim, o Cupim, e aí tem toda uma controvérsia aí que eu não gostaria de adiantar, mas que é o seguinte, ele não come a tinta. Ah, mas come, bom, é uma polêmica. Cupim entra pelos nossos móveis, especialmente pelos pés, por baixo do móvel, por gavetas, que são profundos, que são locais que a gente não protege, que a gente não sela. Então, o que que acontece? É por aí que eles entram. Existia, antigamente, um hábito de se fazer o móvel e só se, sei lá, só se dá acabamento nas frentes e nos tampos. Parte de dentro de gaveta não se passava, parte de baixo do móvel não se passava, nós aqui passamos em tudo. A não ser alguns casos muito especiais que a pessoa quer que fique assim. Daí fica. Eu li esses dias uma história que dizia o seguinte, uma história que alguém contava para o outro alguém, que alguém foi ver um móvel que seria do Joaquim Tenreiro. O Joaquim Tenreiro foi o cara que, pai do móvel brasileiro, português, o cara que primeiro começou a desenhar móveis com o cara de Brasil aqui, no início dos 1900. E aí, alguém foi olhar o móvel e disse, como é que ele identifica que é dele mesmo? Aí o outro interlocutor disse assim, olha embaixo. Ele olhou e disse, normal, tem acabamento embaixo? Aí o cara disse, não, não tem, então não é dele. Que todos os móveis que ele fazia, ele fazia acabamento em toda a superfície. Então, Arnubo, essa é a nossa razão principal. Nossa primeira dica. É o base selante. Selar todo monstro. Que o cupim vai ter dificuldade de entrar. Não quer dizer que não vai entrar, mas ele vai ter muita dificuldade de entrar. Como ele é um bicho muito frágil, um inseto muito frágil, embora não pareça, mas ele é muito frágil, e ele tem muito pouca autonomia devida quando ele cria asa. Então, se ele cria asa e ele voa, e se ele não encontra o móvel, rapidamente ele morre. Ele não sobrevive, assim, na superfície. Voando daqui pra lá, de lá pra cá e tal. Ele sai e já procura um outro habitat. Se ele encontrar o móvel bem selado, ele vai tentar entrar, não vai conseguir, vai morrer. Vai perder as asinhas ali, vai morrer. Então, essa é a nossa dica. Não tem receita infalível. A receita infalível é o seguinte, quando tu perceber que tem cupim, fazer um tratamento. Faz o tratamento imediatamente. Não deixa pra depois. Essa é a receita infalível. Isaia Santana está aqui conosco. Arno Voto aqui. Rodima 8. Ariel Mottó. Ivan Abreu. Casal Arno Vô. Ah, legal. Agora entendi. Arno Vô com Casal Arno Vô. Muito legal. Muito obrigado. Toninho Vilas Boas. La Bata. Telecriativo. Igor Asusuma. Perfeito. Escupim zendo por locais não selados com madeira exposta, como as bases de fumar. É verdade. Vejo isso na prática. Concordo contigo sobre não selar as peças que não ficam à vista e que o cliente. O meu pai sempre diz com 93 anos e ilustre. É ele. Estamos sendo Maria Medaglia, regente, mata, e... Não sei o que dizer porque é regente. Desculpe aí. Me explica o que é. Gilca Zumba para Deus. Arno Vô está ali conosco. Estou com uma peça de balsa. Passei perosene que embrulhei como lido no canal de vocês. Agora vou guardar 15 dias para selar. É, mas só que perosene é sítio de um... Perosene por si só pode não resolver. Tem que me sinta. Tudo bem isso aí. se eu sentir que apareceu alguma coisa que eu vejo um cupidicida. Perosene é um cupidicida, mas ele sozinho muitas vezes não funciona. Roberto, o meu que está aqui conosco. Sei que o foco do canal é passar o conhecimento. Não sei se ele escolha a produção de móveis na madeira, onde é. A gente produz. Agora, recentemente, a gente não está produzindo. Mas nós estamos trabalhando em uma linha de móveis. hoje a nossa produção aqui é mais que a instalação. Mas nós também fazemos móveis. Eu, o Tampo, o Tampal, estamos pensando em elaborarmos uma linha. Pequenos móveis, primeiro, mesas de centro, mesas laterais e essa... e luminárias em madeira. a gente vai trocar ideias aí. O Josemar Pires, prazeroso estar aqui acompanhando esses diálogos emocionais. Muito obrigado, meu amigo. O João Peitinho já está se discutindo da gente. Eu quero falar antes de me discutir também da nossa serina. A gente desenvolveu essa ser orgânica, que a gente botou aqui bem grande, ser orgânica, que realmente ela é dedicada a utensílios de cozinha. só que a gente percebeu que ela também funcionava no mobiliário. Nós estamos desenvolvendo uma segunda receita e sim ser exclusivamente para o mobiliário. Essa aqui é atóxica, completamente atóxica. Pode até, quem quiser saborear, pode saborear. Não aconselhe, mas enfim, pode, certo? E está vendo no nosso canal. madeiraprima.com.br é o nosso site. Entra lá, está lá também pelo Instagram, a nossa serinha, que é o nosso prazer entregar para vocês. Cláudia Manzal, descopinizar de preferência quando a festa estiver no osso. Sim, no osso ela quer dizer assim, sem acabamentos. Nunca se faz descopinização de um móvel, a não ser se for congelar, usar um método de congelamento, dizer uma outra história, sem tirar o acabamento. porque é mais ou menos como a gente passar um produto que em cima do outro produto não vai pegar. Não vai pegar. Certo, gente? Nem sempre se pode fazer isso. Aí o pessoal injeta, usa alguns cupidicidas que estão em aerosol e tal. Isso a gente ainda vai fazer um programa muito detalhado. A gente já fez vários programas sobre descopinização, mas nós pretendemos fazer um muito detalhado sobre questões de técnicas, mesmo, de produtos que tem no mercado. O problema é a gente falar de produtos que a gente tem que dar o nome do produto. Aí o pessoal, se a gente critica não gosta, então não vamos gerar atrito, não é, pessoal? Nós já estamos cansados de atrito. Então vamos tentar ser harmoniosos e vamos deixar as pessoas, cada um com a sua opinião. junções snap para encaixe de gavetas. Era uma máquina que cortava e pinava, substituindo as junções tradicionais do tipo andorinha. Não. Sinceramente, não. Tem alguma coisa assim na minha memória disso, mas eu não conheço. Nunca trabalhei, nunca fiz. gavetas, sempre fiz o rabo de andorinha quando é necessário, são gavetas grandes, porque o rabo de andorinha exige um certo trabalho, uma certa dedicação. Renato espera a hora de ver esses móveis se como... Nós estamos desenvolvendo algumas coisas aqui na Maventura, só que são coisas muito lentas, porque são coisas difíceis. Uma linha de móveis, por exemplo, mesmo que sejam móveis pequenos, te exige toda uma experiência. A gente sabe o que funciona, mas uma coisa é saber, outra coisa é fazer e testar. Isso é importante. Nós estamos desenvolvendo, em breve, a gente vai apresentar para vocês, uma das primeiras coisas que nós vamos colocar. A nossa cera entrou a primeira agora no mercado, nós temos elaborando uma xiloteca, que é uma biblioteca de madeiras, são pedaços de madeira. Nós vamos ter uma xiloteca com 20 espécies de madeira, 40 espécies de madeira e 60 espécies de madeira. Vai ser assim, 20, depois da 20 ou 40 é a segunda etapa e do 40 ou 60 a outra etapa. São madeiras assim, as madeiras mais importantes, madeiras brasileiras. Tem uma outra aí que são madeiras estranhas, como, por exemplo, pinos e eucalipto, que a gente não pode deixar de colocar. em breve a gente vai estar apresentando para vocês aqui, certo? O Ivan Leite, qual o produto ideal para aplicar na madeira crua antes de aplicar a cera? Não. Se tu vai aplicar a cera, que a opção é para fazer aplicação de cera, tu vai aplicar a cera direta à madeira. Se tu fizer aquele outro acabamento que nós comentamos antes, a gente vai passar o selador, vai lixar o selador, depois vai passar o selador de novo, fizer um acabamento em selador, vai passar um bombril e aí uma selina. Certo? É isso. Bom, gente, nós já estamos aqui com 8, 20 e 10, a gente já está um pouquinho atrasado em um problema de conexão nossa aqui, mas essa é a nossa essa é a nossa volta a essa a nossa nossas lives das quinta-feiras. Estaremos aqui na próxima quinta-feira para conversar com vocês e todas as segundas a gente tem um programa novo lá no nosso canal e além disso tem as nossas postagens no Instagram e você nos acha lá no Instagram, no Facebook, nós temos o nosso WhatsApp, quem quiser fazer contato e conversar com a gente pedir alguma informação, estamos às ordens fazer alguma encomenda, estamos às ordens, todos os nossos contatos estão lá no nosso site madeiraprima.com.br Certo, gente? Pois bem, o pessoal já está dando boa noite e nós estamos o nosso muito boa noite para todo esse Brasil, para Portugal que esteve conosco aqui, né? Qual é a sua pergunta, João Ramalho? Eu perdi a sua pergunta, o João está me cobrando aqui, o pau-ferro, assim como já quero andar da Bahia para mim, as duas maneiras mais bonitas do mundo, existe algum comércio legalizado? Muito importante a tua pergunta e vale a pena a gente cancelar aqui a nossa ida e ir embora para explicar isso. Na verdade, o seguinte, o João, Francisco João, o seguinte, não existe proibição de comercialização, assim como não existe permissão de comercialização. Tá, mas e aí? Aí o seguinte, gente, existe uma coisa chamada manejo, existem leis de proteção, tem determinadas árvores que tu jamais vai cortar, jamais vai cortar, mas é pela importância cultural daquele momento, aquela árvore que está aí. Agora, existem possibilidades de cortar móveis, cortar jacarão d'água, cortar pau ferro, ou de tu, é ter a comercialização desses produtos. Porque não é só o corte, vai deixar lá, a árvore caiu e eu vou deixar lá apodrecer? Não, eu pego uma autorização, junto ao IBAMA, transporto aquela árvore para uma serraria e corto. E comercializo. Eu vou receber uma guia, um número, um QR Code, e vou comercializar. Então, existe um manejo, o mogno, existe um manejo, pau ferro, existe um manejo, tu pode cortar. Nem todo o pedaço de jacarandá que tu encontrar, de mogno, de pau ferro, ele é ilegal, não é. Se tu chegar numa madeireira e achar um jacarandá e quiser comprar, tu pede a guia. Se o dono da madeireira dizer que não tem guia e que não tem nota, bom, aí é clandestino, aí é desmatamento ilegal. Aliás, recordes no Brasil, dia após dia, o desmatamento é ilegal. Mas não quer dizer que aquele, aquela madeira que esteja lá seja ilegal. Certo? Então, é isso. Certo? É tu saber que existe o manejo, existe a possibilidade de corte, existe a possibilidade de comercialização, tudo dentro de leis e de preceitos constitucionais, legais, que estão lá nas portarias do Ministério, nas portarias dessas coisas. Então, a gente tem que fazer isso. Qual é a tua dúvida, Lucival? Não, perdi aqui o Lucival. Ah, como fazer para dar um bom acabamento na madeira que por anos foi usado óleo de peroba? Pois é. Aí tem que ver que madeira é. Tem que ver que madeira é e se esse óleo de peroba está tendo algum problema ali. Normalmente, eu aqui, às vezes que fiz, eu usei querosene. O querosene é um produto que é um, quase um, retira coisas da superfície. muitas vezes que você tem um óleo que está com muita cera, você passa um querosene e você tira. Então, tem que testar. Normalmente, o querosene. Você pode testar também algum removedor, mas o óleo tem uma característica. Ele é impregnante. Ele é dos poros abertos, ou seja, ele satura a madeira. Satura a madeira. E a secagem do óleo não é que nem a tinta. A tinta seca da superfície para dentro. O verniz, o selador e tal. O óleo seca de dentro para fora. Então, quando a superfície já está sem óleo, é porque a tua madeira está saturada. Esse é um grande problema. Pode tentar passar um querosene e aí tentar, então, fazer um outro acabamento. Ou até mesmo, dependendo do tipo de madeira que for, você testa num cantinho e passa o acabamento que você quer passar. O selador, o verniz, eu não vejo muita dificuldade de dar certo. Eu acho que pode dar certo sim. Tá? Certo, pessoal? Bom, o pessoal já estava bravo, eu não estava respondendo, me perdi aqui. Muita gente aqui, a gente agradece a presença de vocês, mas às vezes a gente se perde também. Tá, pessoal? Bom, então, quero agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco nessa noite fria aqui de Porto Alegre. A Madeira Prima poderia fazer réplicas de móveis no Goa Ardeco? Sim, já fizemos. Na verdade, a gente fez uma série de programas em 2020, eu acho, 2021, eu não leio mais, mas a gente fez Chipandel, que é aquele outro estilo. Mas é possível, se as coisas não forem muito complexas, é possível a gente fazer sim. Se for complexa, demora mais. Certo, gente? Queria agradecer, então, a presença de vocês. Entre em contato com a gente lá pelas nossas redes, que a gente vai estar sempre aqui com muita disposição, muito entusiasmo para falar com vocês. Certo? Antes da gente fechar aqui os nossos equipamentos, antes da nossa despedida, uma frase que a gente já transformou em conceito e que os nossos amigos repetem e isso nos deixa muito orgulhosos. Preserve-se o móvel de madeira, o futuro será mais verde. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela presença. e aí o